É o favelã de rua, respeita a porra Mas é que o bico perguntou, quanto cê tem? Como tá de show, mano só tu é fé Cê quer saber quanto nós ganha, como tá minha vida Se eles soubessem que minha paz ninguém me tinha Meu bagulho mesmo é o corre, as metas Eu tá no feliz é o que interessa E vamos nessa, nessa, nessa Deixa eu te contar Devagar também é presta pra quem tá fim de aprender Evoluir, crescer, trazer a melhora pra perto Sem ter que desmeregar Ele bate ponto pra pé, é tentativa sem sucesso Quer desmotivar pra ver se nós leva o processo Vivo pela fé, Deus tá sempre perto E o olho grande tá por certo E eu vou fazer minha oração de cada dia Fale com Deus Iluminar os passos meus Que esse mundo tá cheio de comandear Só falsidade E pouco só de verdade E eu vou fazer minha oração de cada dia Fale com Deus Iluminar os passos meus Que esse mundo tá cheio de comandear Só falsidade E pouco só de verdade E se nós tá de ponta a ponta a força Não vai pra rede social Mostra fraqueza nessa boca Nunca vi um Zé Paul vim ajudar ninguém E se um dia ajudou Falou pra alguém também E maldade não conhece na postura e no olhar Mas tem uns comédia que consegue camuflar Deus é a direção Conhece meu coração Me guarda de toda mal intenção E eu vou Fazer minha oração de cada dia Fale com Deus Fale com Deus Iluminar os passos meus Que esse mundo tá cheio de comandear Só falsidade E pouco só de verdade Casco, letra, silhueta, daria enfeita Eu vou Fazer minha oração de cada dia Fale com Deus Iluminar os passos meus Que esse mundo tá cheio de comandear Só falsidade E pouco só de verdade Casco, letra, silhueta, daria enfeita Já começou a jogar Cá minha meia cortando com uma roda pro ar Cá pura feita pelos nec É pros bico escutar E entender que onde nós tá Eles não pode colar Minha caminhada foi louca E eu já trampei na boca Já vende balinha pras madame no busão Me revoltei, dei trabalho pra professor Depois que errei que entendi que não era bom Minha tropa é foda, nunca paro Pico não entende não Como é que pode o maloqueiro tá com a plata Taca pro game, mete marcha Manda descegar Quem patrocina hoje a firma milionário Que filho Trumbeio com o maloqueiro que era a mesma brisa Trampava logo cedo e domingo a brejinha Pagode sertanejo é aquele mais ouvir E olha só que brisa Que filho Do nada esse parceiro começou tá vindo Com sonho de buscar e de mudar de vida Ninguém acreditava que ele alcançaria E olha só que brisa E aí meu bom O irmão me conhece que eu já moro na quebrada E sou cria de rua na labuta Dedo do meio se serviu a canapuça Tô de quebra tocando a bichuda A 180 com a cavala na garupa Ai, 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 ai Dois botão, duas corda para fora Dois copão, duas pedra de gelo Maré leva as inveja embora A deus us eu digo a mer e agradeço Deixa, deixa a maré me levar, eu vou pra outro lugar Aonde não tem inveja, perrego, tá ligado? E muito menos falsidade Vim na realidade, sem berço de ouro, sem nada no bolso Hoje ela ginga no pandeiro, seja bem-vinda madame Cê tá na festa de maloqueiro Hoje nós mata a sede, com água que passarinho não bebe Não bebe, saquei mais um foguete, pra provar que o bonde não pega leve Esquece, hoje nós mata a sede, com água que passarinho não bebe Não bebe, saquei mais um foguete, pra provar que o bonde não pega leve Esquece Vim na realidade, sem berço de ouro, sem nada no bolso Hoje ela ginga no pandeiro, seja bem-vinda madame Cê tá na festa de maloqueiro Hoje nós mata a sede, com água que passarinho não bebe Não bebe, saquei mais um foguete, pra provar que o bonde não pega leve Esquece Hoje nós mata a sede, com água que passarinho não bebe Não bebe, saquei mais um foguete, pra provar que o bonde não pega leve Esquece Não bebe, saquei mais um foguete, pra provar que o bonde não pega leve Não bebe, saquei mais um foguete, pra provar que o bonde não pega leve